Hoje é dia de quente! Foca! 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 Hoje nós comemoramos o dia do circo, o dia 15 de março, um dia especial para comemorar os profissionais de ciências. Além de toda alegria, nós também temos atividades voltadas para o dia do circo, onde as crianças fazem pesquisa, levam pesquisa para casa, para fazer com os pais sobre o circo, onde eles vão estudar a história também do circo. Antes de apresentar o trabalho do circo, antes de apresentar o material, eu perguntei o que é o circo para vocês? O circo tem palhaço, o circo tem muita palhaçada, e eu dou muita gargalhada no circo. Então, para eles, o circo é a diversão, que é verdade, né? É pura diversão. E assim, a gente faz um projeto em cima disso, de cada data comemorativa, e aí a gente procura fazer uma arte voltada para cada data. E aí a emoção, vocês já sabem, emoção a cada momento, quero fazer bem bonito, quero levar para casa, quero mostrar para a mãe, para o pai, e aí, não deixa de ser algo bastante interessante para eles. Que cor você quer? Esse. Que cor é essa? Essa. Muito bem. Pintar o palhaço, porque hoje é o dia do circo. É, hoje é o dia do circo. Pintar todo o dia. Pintar todo o dia. O dia do circo é o dia da alegria, é o dia da alegria na escola, é o dia que as crianças ficam felizes e as prós também e todos vinguidadores. Pintar. Pintar. Música Música